E aí, que aí galerinha ligada no YouTube? Aqui quem fala é o Loki, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro meu canal de mais um episódio da nossa série de Jurassic Park, Jurassic World, essa série maravilhosa de dinossauros. Estou aqui junto com a lá, a minha funcionária. E aí, galera? E agora tá todo mundo uniformizado, eu tô de cientista. E a lá tá de... Eu não sei o que que a lá tá. Cuidadora de dinossauros, eu não sei. Essa é cuidadora, né? Então... Sim. E tem o cientista maluco que tá querendo o quê? Ver a previsão da Terra? É isso mesmo? Eu tô rebolando o bumbum, mano. E dono, tá? E dono! Isso é verdade, isso é verdade. Se você não sabe por que o Kuro já é dono, é porque você não assistiu o episódio que saiu ontem no canal. E tá saindo episódios todos os dias da série. Então, sempre deixa o like, ativa o sininho pra... Sabe que ele fez isso agora? Mano, o nosso cientista é muito idiota. A gente vai perder o parque. E pior que ele é cientista e dono. Galera, não vou admitir mais com ovos, não. O cara tá com uma flecha no ombro, velho. Meu Deus do céu. Mas, bom, se você perdeu os últimos episódios, realmente você perdeu muita coisa, porque a gente fez a casa, temos agora um helicóptero, temos novos dinossauros. A gente fez aqui, ó, o nosso espinossauro, que a gente não tem um nome pra ele ainda. A gente pode dar um nome pra ele, né, lá? Qual que é o nome? Verdade. Na verdade, tem que ver se é... Fala. Ele veio do Egito, né? É do Egito? Você quer falar o nome do Egito? Ô, olá, olá. Oi, oi. Pode falar aquele nome lá, aquele nome lá. Qual o nome? Qual o nome? Ou pode, se for fêmea, pode ser Cleóptra. Deixa eu ver se é fêmea. É verdade. É fêmea. É fêmea. Pode ser Cleóptra. Cleóptra. Quê? Pode dar um nome. Cleó... 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 Cleóptra. Eu nem sei falar agora. Você sabe falar? Cleó... Cleópatra. Cleópatra. É, eu acho que é assim. Vou ter que aprender. Mano, eu acho que pode ser um bom nome, mas se vocês só, tipo, quiserem um outro nome, comenta aí embaixo nessa aba de comentários que tem no YouTube. Ela não serve só pra você olhar. Ela serve pra você comentar também. Senão ela não estaria ali, né? Não é, Corujinha? É, Cleó. O que que é essa Corujinha? Ô, Corujinha, uma coisa que eu reparei. Então a skin, ela tem, ela tem essa luvinha, parece um macaco louco, mano. Muito louca ela. Essa luva aqui pra não encher de germes O que? Eu não entendi Pra não encher de germes Ah, você tá chamando o meu dinossauro de germudo? Não, não é burro, né? Ah, não sei Aí, ó, ó Aquele óculos já tá te olhando, já querendo te dar uma mordida Ó, 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 ó Ó o Friuli, ó o Friuli Ai, que bonitinha É, muito fofa Tá, uma coisa, galera, a gente precisa Meio que mudar ela de lugar Porque ela tá bebê por enquanto Então ela não quebra os blocos, gente Mas depois quando ela ficar adulta Ela vai ficar muito grande e vai começar a quebrar tudo Então tem umas jaulas aqui Essas jaulas aqui mesmo, ó Essas fences aqui São fences de segurança máxima Que dá eletricidade de tudo Só que, se eu não me engano, elas não funcionam Pros dinossauros Do mod Fossil de Arqueólogos Elas só funcionam pros mods do Jurassic Craft Pros dinossauros do mod Jurassic Craft Então eu não sei, eu não sei como fazer jaula Sem os dinossauros fugirem Porque esses dinossauros do Fossil de Arqueólogos Quando crescem, eles destroem tudo É assim também com o Triceraptus É assim com o Stegossauro, com o Brachiosauro Dentre os outros dinossauros todos Eu não sei porque eles fazem isso E ela, ó, já tá com uma agitadona já Ah, que bonitinha Se eu não me engano, ela tá com fome já, lá Nossa, e o que que ela come? Deixa eu ver isso agora Calma aí Ó, aí ela come Ela come carne Peixe Tá Come tudo, todo tipo de carne Tem alguma carne aí? Não sei, eu vou ver no baú ali E tudo cru Só, ah não Ela come carne de porco e de vaca Assada também Cozidinha Ela come carne podre? Será? Acho que não, né? Que ela não é um zumbi, né? E eu acho que ela só não tá batendo Porque tava no pício Eita, nossa senhora Calma aí que eu não tô podendo Agora ela começou a bater no coruja, galera Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Olha ela vindo, olha ela vindo com tudo Cadê, cadê, cadê? Calma aí, calma aí Coruja já meteu o pé? Ih, tá com medo de ser pista Coruja Ela é bonzinha Você tá com medo? Qual é? Eu tenho que morrer ainda? Ela é boazinha, Coruja Ai Não é boazinha não Não é boazinha não Me salva lá, você é cuidadora Cuida dela Tá difícil Não Coruja, por que que ela tá tão agressiva assim? Se você entende de É É, pixologia Pixologia Psicologia dos dinossauros Você é um cientista Você entende tudo É porque Ela é Um dinossauro Carnívoro Corre, Loki Não, ela fugiu Corre, Loki Ela fugiu Ah não Tivemos o primeiro problema Você fugiu com a minha bebê, mano? Tá, então vai lá pegar sua bebê então Vai dar um abraço nela Cadê ela? Eu tenho que cercar esse negócio Tá ali, ó É porque eu era pra cercar depois Calma, vai Eu tenho que cercar aqui em cima também Tá, tenta empurrar ela pra cá Ah, agora ela tá boazinha, tá vendo? Vai Ela é temperamental Vai Vai pra lá, lindona Sai daí Sai daí lá Vou trancar aqui Pra ela não fugir Tem um zumbi aqui também Ele tava falando com o dinossauro, mano O que? Por que? Não entendi agora O que que foi? Sai pra lá, lindona Eu falei Ah, elogiou, né? Não, não, não A gente agora tocou o dinossauro lá dentro Joga todo mundo pro canto É, tipo, sai Ah, vai pra lá, lindona Vocês não Sai daqui Não, eu tava falando com a melindona A melindona é meu O que que foi isso? Foi você? Vem na virilha pra você aprender Para com isso Tá, ó, galera O que eu quero fazer hoje é o seguinte Eu tenho um ovo de velociraptor aqui E eu quero começar a fazer É, dinossauros carnívoros Vamos começar a fazer Pelos mais difíceis Tá ligado, coruja? É pra meio que testar o parque Se o parque conseguir É, ter a capacidade De ter os dinossauros carnívoros Não deixar eles morrer de fome Não deixar eles fugirem Não deixar eles fazerem a ruaça Eu acho que é mais do que suficiente Para ter os dinossauros herbívoros Entendeu? Vai ser tipo um teste A gente vai começar Com os piores dinossauros Vamos lá E eu tenho que aprender isso aí também Você tem certeza do que é? Aprender? Estrutura? Como assim, aprender? A gente não tem estrutura ainda Essa vai ser a diversão Uhul Não gostaram da ideia? Quem quer matar a gente, mano? Quem quer matar a gente lá? Não sei daqui agora Vamos fugir com aquele helicóptero Tá vendo a frente ali, ó Não, galera Não é pra matar Isso aqui é tudo diversão Tá lá, primeira coisa Você que é cuidadora Você tem que alimentar A nossa meninona, né? Eu acabei de alimentar Por isso que ela tava bonzinha Daquele jeito Ah, por isso que ela não tava mais atacando Era fome Era fome Por isso que ela canhora com mais gente Não é má? Uou Eu botei aqui os fósseis que eu consegui No analyzer E agora tem um mega neura E um dryosaurus É um besouro? A mega neura é uma libélula gigante Tecnicamente E o quê? Uma libélula gigante Meu Deus Eu não sei, gente Ai, eu não vou ficar aqui não Ô, coach, você é um cientista Como é que tu não sabe? Quer dizer, claro Claro que eu sei Então, olha aí Olha aí Me fala de onde ela veio Isso aqui veio da... Do inferno Mano, eu já tenho um centro De libélula normal Você veio com uma libélula gigante Você tá louco Ué, que é o problema? Gente, a questão é Ela voa, não voa? Voa Como é que a gente vai prendê-la? Então, a gente vai fazer uma gaiola de vidro Ou uma cúpula de vidro Também pode ser A gente pode colocar árvores lá dentro Exato E o coruja também Pra fazer carinho nela, né, coruja? É, coruja Imagina aquela libélula bem bonitona Te dando um beijão na tua bochecha O que foi, coruja? Ela não é carnívoro Ele vai meter o pé Coruja Você é o dono do parque Não toque-me Você não pode nos abandonar agora Nesse momento mais difícil E foi Foi embora Coruja, eu te pago teu salário Ele vai voltar, quer ver? Só por causa disso, olha Vai, fala alguma coisa Uma coisa boa Uma coisa interessante Coruja, volta aí, gente A gente vai te dar dinheiro Isso, muito dinheiro Comida também Quanto salário? Ah, então A gente pode negociar A gente pode negociar Depois desse episódio Sim A galera podia comentar Quanto coruja vale Porque o coruja é o melhor cientista Do mundo Aham, deu pra perceber Deu sim Deu mesmo Não serve nenhuma espécie Mas tudo bem Tá, ó Com esse Velociraptor aqui Eu vou colocar ele No nosso Cultura Ivat Que tá aqui Pra gente começar a fazer O problema Só tem um probleminha Ah, não Eu já Eu sou burro, hein Eu já tô com um ovo na mão Você tá com um ovo Eu não tô com DNA Eu tô com um ovo Tá, uma outra coisa Eu tenho aqui O DNA também De um Dryossauros Vocês conhecem esse dinossauro? Dryossauros? Dryossauros? É o Dryan Olha aí, coruja Vê se você conhece Ganhou um Pottershyde Ele é um Velociraptor Um Dryossauros ou um Velociraptor? Se ele fosse um Velociraptor Ele seria Velociraptor Não um Dryossauros Ah, tá bom Ai, que tal o que? Vocês são os cientistas Vocês deveriam Dryossauros? Ah Tu não sabe também, né? Não, eu tô pensando aqui Tá, enquanto o coruja pensa Eu vou pensar aqui também Onde eu posso colocar O meu lindo bebê de Velociraptor E uma outra coisa Já colocar também Um novo inscrito aqui do canal Rapidinho, só pra te interromper Ele é biped, tá? E ele é herbivore Você procurou no Google? Não Você procurou no negócio lá do Dinossauro Ele procurou no Google É óbvio que ele não ia tirar isso da cabeça, mano É, então E sabe o que é o pior? Eu não sei qual é esse dinossauro Então eu não sei se o coruja tá falando a verdade Comenta aqui embaixo se ele é isso mesmo Tá, ó O inscrito que eu vou colocar é o Jorge Raul E ele fez um desenho incrível Eu acho que parece que sou eu Brigando com o coruja lá no fundo Com o GraftGun E um Sarkooshus Que é um dinossauro crocodilo Que a gente não tem ainda Mas em breve Quem sabe, né? Pra você querer aparecer aqui Se você quer aparecer aqui no canal Receber o salve Ter o seu nome aqui na plaquinha E tudo mais Você pode mandar Na minha social raids Conhece inglês? Social raids É, você pode mandar Igual o dinossauro Exato Dinossauro E você pode mandar pelo Face Você pode mandar pelo Twitch Ou também pode mandar pelo Insta Insta Tá, os links na descrição aí Você pode mandar em qualquer Raiders social Que eu posso ver O quê? Ou pode me seguir lá no Instagram também Não, não, não Mas aí Tipo assim A sua beleza Não é muito boa Pra seguir no Instagram É ótimo, né? A minha? Olá, me defende Gente, parem Vocês dois Olá, me defende lá Aqui é um grupo A gente tem que trabalhar Em ordem Lás, eu pago teu salário Se você não falar Que o meu Instagram é melhor Eu não te pago Fala E quando você vai me dar alguma coisa A gente pode negociar assim, né? Comida Você deu pop a ela Você deu comida de Bonimil É Gente, faça no Instagram dos dois lá Isso, isso aí Boa Boa Gente Onde a gente pode colocar O nosso Velociraptor? Alguém tem ideia? Ele vai sair correndo por aí, né? É verdade Tem que fazer um buraco, né, Coruja? Então A cara do Coruja Eu gostei É o dinossauro, mano O Coruja Ele fica com uma cara de nóia Então Ele é o pior cuidador De dinossauro do mundo Eu sou o cuidador Ele é cientista Então Ela é a pior cuidadora De dinossauro do mundo Então cuida dele Dá pra ela Então vai lá Onde a gente pode colocar isso? Você decida Tem um alien de novo Invadindo aqui Nossas terras, galera Olha Ah, aquele bicho lá é de boa Se não atacar O problema é um alien Só que aí que tá Aí que tá O que é isso? Ah, matou? A bruxa, mano Ah, a bruxa matou o alien? Sim Muita gente tava perguntando Vocês falaram de alien Muita gente tava perguntando Por que que o mod de alien Tá aqui na série? Isso é porque eu quero fazer Uma coisa muito diferente Nos próximos episódios Eu quero tentar fazer testes Fazendo fusão de alienígenas Com dinossauros Pra ver que espécies novas Que vão surgir Então tem como fazer isso no mod Vou tentar fazer isso futuramente E por isso tem aqui o Coruja Que vai ajudar Você é cientista? Que ele é o cientista Eu vou ajudar? Ele tá Mano Ele sempre tá olhando pro nada Olha lá Me dá um pouco de pão lá É, o Coruja tá sempre nóia Olha lá Onde a gente pode fazer O Velocir Rápido? Ah, deixa eu ver Tipo Ai, mais um alienígena Socorro Olha lá Ele tomou meu pão Seis dois Bate nele, véi Vocês podem ver Que há duas crianças aqui Gente Há duas crianças aqui Eu dei um tapa nele Aí ele tipo Saiu do pão, véi Tá, olha Onde a gente pode fazer A gente pode fazer um buracão aqui, não Por enquanto Não Nossa, aí? É Você não acha que os alienígenas Vão pegar o Velocir Rápido? E é o que a galera comentou Então eu acho que é o preferido deles Ih, então é o preferidão? É, eu acho que é Mas aí que tá lá A gente vai fazer aonde, então? Dá ideia A gente poderia colocar um vidro, não é? Tipo, aqui Um vidro em volta disso aqui? É Então tá Vamos fazer isso Vamos preparar um vidro pra gente colocar Na verdade, vamos fazer um negócio da hora Então, gente A gente vai pegar aqui as coisas Vamos tentar fazer um cantinho bem legal Pro nosso Velocir Rápido Por enquanto Porque é bebê, né? Então não vai precisar de um espaço tão grande Galera, olha o que a gente fez Na verdade, eu vou dar todo o mérito Pro nosso cientista Que pelo visto também é um construtor, né? Lá Então, é isso que eu ia falar Eu sou mil e uma utilidades Agora é bombril É É o cientista Bombril da galera Ó, gente Essa jaula aqui Vai ser uma jaula Eu acho que a gente pode deixar Essa jaula pra sempre, né, Coruja? Porque ela ficou muito bonitinha Só que aqui, tá A gente pode deixar ela como jaula de Tá, e como é que sai aqui, né? Só não entendi essa Ah, entendi um berçariozinho É um berçariozinho Só não entendi que Ah, não Isso aqui abre É, abre, né? Pensei que era de ferro Tá Por que tem duas saídas Essa aqui é pra ser a jaula mais secreta do mundo? É mais... Tipo... Não, porque se a gente não tiver uma saída aqui em cima Ló A gente não sai debaixo da terra Não, eu sei Mas pra que botar isso aqui? Porra, fica bonitinho, né? É Você ia botar um buraco Deixar um buraco, hein? Não, pode fazer uma escada, né, mano? Meu Deus do céu Uma escada, né? Mas tudo bem Ficou da hora, galera Não estou aqui reclamando Agora... Ah, eu dei o ovo pra você, né, lá? Dei Então entra aqui Eu tô indo Entra aqui Ai, meu Deus Vem cá, vinha aqui Tá difícil aí, minha filha Tá, bota aí Sabia Não Não É só a gente falar, vai Coloca aí Um, dois, treze Olha o tamanhozinho do ovo dele, velho Que bonitinho Pequenininho Ele é grande? Ah, não Esqueci, esqueci de fazer um negócio Sai, sai da minha frente Ai, meu Deus A data vermelha, a data vermelha Ele vai morrer, ele vai morrer Ele vai morrer Tira ele daí Tira ele daí Por quê? Está sem tocha Está sem tocha Ah, estou com tocha aqui Nossa, sério? Fome, desesperei, galera Se ele falasse antes Talvez eu teria colocado Então Mano Ele poderia morrer De... Pronto, vai De frio Agora sim Agora ele está tranquilo E a partir desse momento também Eu vou colocar A nossa Mega Neura Só para ver o que o Corujá fala Eu não sou tão burro assim 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 Eu queria ver se o Corujá dão um grito Sei lá, mano Caraca, esse grito aí é o cachorro sem voz É o grito da... É o do Corujá, mano Ah, o do Corujá é assim? Eu não consigo mais gritar assim Mano Olha só 20% Se for macho Qual nome a gente poderia dar para ele? Ele é rápido Flash Boa Boa ideia Boa ideia Só que ele sumi demais É Então tem que ter outro nome Pensa outro nome Rápido, rápido, rápido Eu acho que ela não pegou a piada Barry Allen Não, não sei Que aí não é o Flash É o Barry Allen Thunder, raio Significa raio Rápido Aí, ó Olha lá E se a gente botar Thundercat? Que aí ele faz Quando corre É, que eu também quero te fazer isso, lembra Ou... E se for fêmea, sabe qual o nome pode ser? Qual? Qual? Lá Sabe por quê? Porque ela tá lá e não tá aqui Porque sempre ela tá lá Ai, meu Deus Pode ser também Pode ser uma boa Comentem nomes aqui Se for fêmea ou for macho E uma coisa Vocês sabem que é o Velocirapidum É um dinossauro muito perigoso Hostiola Ele morde a chugula Só eu ali, ó Bem que ele falou Como assim? Tá, ou lá Você sabe qual que é, né? O Velocirapidum Você sabe que o Velocirapidum O filme Jurassic Park Não é o Velocirapidum real, né? O daqui vai ser o real Então Não vai ser tão perigoso assim Que o real é pequenininho O real ainda é meio que um pássaro, né? Ele parece um pássaro É, ele parece um peru pequenininho Perugluglu, sabe? Por isso que eu vim assim É, bem pequenininho É bonitinho Só que tipo O do Jurassic O do Jurassic Park Da franquia Jurassic Park Ele cresce muito E tem aqui também no mod, galera Se eu clicar aqui no Ctrl O Tem dois mods Tem o do Jurassic Craft E tem o do Jurassic Park Lá no filme, né? Eles mesmos falam Tipo São dinossauros reais Eles criaram Uns monstros, né? Tipo Eles fizeram união de DNA Eles usaram até DNA de sapo, né? Junto também DNA de sapo Réptil Junto com outros dinossauros Então tipo Eles são realmente bem maiores São bem mais fortes E tem aqui, ó O Velocirapto do DNA Só que pra fazer ele, galera O do Jurassic Craft É muito mais complicado Tem que ter muita máquina Tá na hora, tá na hora, tá na hora Tá na hora Vai Ele vai nascer assustado já, galera Calma aí, né? Tem que ser rápido aqui, ó O negócio tem que se sentar assim, né? Calma aí, mano Calma aí Eu quero ver de quem ele vai ser Olha! Ai, que bonitinho Ai, tá rápido Ai, tá Tá rápido Ai, que bonito Ela fez a piada, tá rápido Então tá certo Então tá certo Tá tudo certo Tá tudo normal Ah lá, que bonitinho Porque tem gente que não sabe, né? Porque tipo Os... Os... Os dinossauros A maioria dos dinossauros São parentes diretos dos pássaros, né? Na verdade Assim Eu não vou contrariar O melhor cientista do mundo Não é a minha A minha coisa aqui Mas Na verdade Não são parentes São aves Aves, exatamente isso Exato Mas como é que eles fazem? Como é que é o barulho que eles fazem? O que? É um... É um dinossauro Ou é uma galinha? Mas o senhor vai falar Parece um... Um barulho... Olha o guest Eu não tô ouvindo, velho Deixa eu botar o volume alto E tá fazendo barulho? Ah, ele fez agora Ó Ó O orulinho Tá, ó Galera Vou ler aqui Vou ler algumas informações pra vocês O Velociraptor Se chama Bandido Rápido Sabia? É, nem sabia disso Bandidão, hein? Bandidão Ele se tornou um popular dinossauro Através De um filme popular Que é no caso O Jurassic Park Como a gente falou O Velociraptor real É muito diferente Do filme De relação ao tamanho Escala E também É... Escala e poderes Vamos dizer assim De Hollywood No caso os dinossauros dos filmes O verdadeiro Velociraptor É... É muito pequeno Mas eu não sei o que quiser dizer Essa palavra Galera Tá tudo em inglês aqui Eu não sei traduzir tudo E... Ele é... Também... Ah, sei lá É isso É o Velociraptor É, o Velociraptor Gostou da minha tradução? Tipo, comecei bem Depois... Belingue você, né? É, depois eu cansei de traduzir Porque... Se não, vamos me chamar de desumilde Porque eu sei inglês, né? Fazer o quê? Tá, ele come ovo Olha, eu não sabia que ele comia ovo Então ele é um orípero também Ele come tudo Olha, ele é um carnívoro tímido Fêmea E ele é de ninguém Então tem que domesticar ele Através de um bone A gente pode domesticar ele depois Mas como é uma fêmea Pode... A gente não pensou em nome de fêmea A gente só pensou de macho É verdade É uma fêmea O Coru já falou o nome de fêmea Só lá Mas tipo... É um nome bem bosta Pra falar a verdade Olha aí, ó Já gostou de cantar Tá me desmerecendo Vou sair do espaço E cuidar deles aí sozinho Desculpa, desculpa Mas é um nome bem bostinho Só um pouquinho Tá, ó Dá comida pra ele Porque você é a cuidadora Aqui do nosso parque Enfim, gente O episódio vai ficando por aqui Não esquece de assistir amanhã Porque vai ter episódio novo De Dinossauro Amanhã Tá saindo todos os dias Lembrando que tá saindo Mais dois vídeos por dia No canal Maratona Loki Ruja Tá de férias Vai assistir Loki ou Coruja Coruja ou Loki Tem série no canal do Coruja Tem série no meu canal Enfim, gente Vai fazendo tudo Obrigado, Lopes Pra você ficar com a cara Na minha frente aqui Tudo bem Agora saiu pra tirar a cara da frente Mais um vídeo Nessa beijunda Falou e tchau Fui